Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao mês de março. Já estamos sob as águas de março. A edição do céu dessa semana cobre o período de 3 a 9 de março. A semana abre com a lua minguante no domingo, dia 3, vamos dizer assim, apagando todos os vestígios, os restos dos vestígios da euforia do carnaval. O espírito aqui é de acalmar os ânimos e refletir sobre o que queremos que ganhe força ou que tenha maiores chances de vingarem no novo ciclo que começa na lua nova do dia 10. Portanto, aqui a onda é pausa para refletir. Vênus, de ponta com Urano, está de mal com as contas e com os amores. E nos alerta, essa Vênus com Urano, para surpresas que desestabilizam ambas as áreas, contas e amores. Mas na sequência, o mesmo Urano, em uma ótima ligação com Mercúrio, nos dá esperteza para acharmos a solução, resolvermos qualquer questão que suja na contramão. Estamos cheias de boas cartas na manga. Mais adiante, o mesmo Mercúrio se encontra com Netuno bem na sexta-feira, logo na sexta-feira. Ambos no signo de peixes. Aqui, com Mercúrio e Netuno em peixes, é mais fácil a gente perder objetos, se extraviar dos caminhos e nos embaralharmos em ideias pouco pragmáticas. A cabeça não estará funcionando nada bem, não para assuntos de natureza prática. Portanto, resolvo as coisas mais importantes antes de sexta-feira. A semana fecha com a presença tensa e elétrica de Urano provocando Marte. Aqui, a tendência é a gente buscar a qualquer preço a porta de saída para qualquer assunto que nos pressione. Mas, ao mesmo tempo, Sol tem uma ótima aliança nesse mesmo dia com Urano, clareando e nos fazendo enxergar, assim, um estalo. Zonas, áreas possíveis de mudanças e modos diferentes de olharmos para a mesma coisa de outra maneira. Mudou o foco. Você que já me segue aqui nas minhas redes sociais, no meu canal, e já botou um pezinho na astrologia, eu quero te alertar para você não deixar de aproveitar o descontão, as promoções e os bônus e aproveitar essa oportunidade para se inscrever no curso básico e, ainda, com extensão, a iniciação, a técnica de interpretação. Básico, mas interpretação, que eu estou oferecendo para vocês, com prazo agora curtinho, ainda valendo para essa semana, para você colocar os dois pés nesse vasto universo da astrologia. Lembrando que, quando a gente aprofunda os nossos estudos em astrologia, muitas portas se abrem. A astrologia é um conhecimento que transforma. Através da astrologia, eu me tornei uma pessoa muito mais orientada e capacitada para orientar muitas outras pessoas. Então, dê esse primeiro passo em direção ao conhecimento, ao estudo de astrologia. Como eu te falei, muitas portas se abrem com esse primeiro passo. Veja aqui na legenda do vídeo, como é que você faz para se informar sobre essas inscrições, sobre descontas, promoções e bônus muito bacanas. É para aproveitar.